Olá pessoal, sou o Carlos Marinho, criador de aves exóticas da região do lago Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês primeiro aqui um panorama como é que está ficando isso aqui. A tela já está quase no lugar, tá? Tive que fazer uma modificação lá, um manejo lá nos lores, lores bailarino, tá? Vou estar falando com vocês ainda nesse vídeo, vou estar falando um pouquinho dos lores, mostrar alguns resultados aí para vocês. É isso, espero que vocês gostem desse vídeo, acompanhem a gente aí, estou dentro do super viveirão, você que está vindo agora no canal, não sabe o que é isso aqui. Isso aqui é um super viveiro, pessoal, que nós estamos, já prestes a inaugurar muita coisa bacana por aqui. Já colocamos galhos, estamos concluindo a colocação das telas, olha, já está lá embaixo a tela, já foi a tela embaixo, está tudo fechadinho, olha, tudo por aqui já fechadinho, já colocamos ali do lado, pessoal, falta só lá na frente, para a gente fechar essa tela. Tem gente falando assim, solta um pardal aí para ver se vai ficar aí, um amigo do canal, porque eu perguntei, o que vocês acham, qual passarinho que eu solto aqui primeiro? Então, o agaporn, assim, que é uma ave pequenininha, fácil de sair para fazer um teste, né? Mas, olha, está tudo muito fechadinho, a gente está corrigindo todos os detalhes, ali faltam alguns detalhes, vai ser corrigido, olha, esse lado aqui é um lado bem bonito, pessoal. Para quem não sabe, eu que pintei, eu que pinto, tá, pessoal? Essas fazões aqui, tem vídeo aí no canal mostrando, eu pintando à noite, porque o tempo é muito curto, eu boto o refletor e fico pintando. Então, nós estamos fazendo aqui, olha, todos os detalhes, a área que eles vão ficar, que é aqui, ela tem quase 10 metros de largura e 6 de comprimento, 6 de largura, quase 6 metros de altura, esse vai ser o galpão onde as árvores vão se proteger da chuva, de vento, né? Porque aqui é a área aberta, vai pegar chuva e sol, pessoal. Eu sei que tem muita gente aí já ansioso, já perdendo a paciência, inclusive, com a gente aqui. Mas tem um pouquinho mais de paciência, porque meu trabalho é grande, minha luta é grande, mas as coisas estão acontecendo, tá? Já estamos chegando na reta final da tela, detalhezinho, tudo sendo feito, para ficar isso bem bonito e a gente inaugurar logo esse videiro aqui, tá bom? Muito gasto, muito custo, não é fácil. Isso aqui vai ter areia branquinha, vai ter um negócio de pedra, pessoal, vai... Você não pode ficar fora dessa, você que está acompanhando a gente, está entrando agora no canal. Ah, outra coisa, pessoal, olha, lembrando que eu tenho esquecido de falar com vocês, é Instagram, tá? Acompanhe a gente lá no Instagram, Instagram lá, vê nossos stories lá, é tudo de bom, tá bom? É isso, vou estar mostrando um pouquinho mais para vocês dos nossos ringue-neck, o que está acontecendo com os ringue-neck, com os lores, né? Temporada aí de reprodução, como é que está na região de vocês aí, todo mundo na expectativa. Muito ringue-neck bonito, né? Muitas rozelas bonitas. Cabeça de ameixa, ó, já tem uma semana que eu não mexo lá no ninho, do Cabeça de ameixa. No último vídeo nós vimos que ela saiu no ninho, estava fazendo ninho. Eu acho que tem novidade lá, eu ainda não mexi, é isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá comigo? Gente, primeiro, como esse Cabeça de ameixa está aqui na entrada do criatório, eu falei que acho que tem novidade, a fêmea não quer sair do ninho, vou mostrar logo para você. Vou tentar devagarinho, vamos ver se a gente consegue, tá bom? Ver se a gente consegue, ver se tem alguma coisa, se tem o vinho, tudo que tem aqui. Vamos ver aqui que ela está no ninho, vou abrir bem devagarinho, para não estressar. Olha que coisa fantástica, que coisa linda. Dois ovinhos. Primeira vez que essa Cabeça de ameixa reproduz, e pelo que eu estou vendo, ali embaixo, olha só, está até cheio ali, vai ter um terceiro ovinho pessoal, olha como está. Ali embaixo, tem um ováriozinho, está cheiozinho, tem um ovinho ali, então vamos sair daqui, vamos deixar ela quietinha, o machinho está lá atrás preocupado, então vamos deixar ela quietinha aqui, coisa linda. Essa ave, ela fica super gostosa, ela fica pet, e se não é quietinho, nós vamos deixar ele pet, nós vamos criar ele solto aqui. Pessoal, aproveitando, falando com vocês de aves pet, olha que ave que eu vou estar mostrando para vocês, imagina uma ave dessa pet, do outro lado ali. Gente, estava mostrando um ringnete para vocês, aí daqui nós olhamos os dois ringnete namorando, esse aqui onde cá, olha, o creminho nosso, olha como é que eles ficam namorando, um do lado do outro, esse aqui é um turquês azul, e o outro é o creminho, olha, o creminho vai subir na fêmea, olha, está quase subindo, o rapaz está limpando ali embaixo, e acabou fazendo barulho, eu até esqueci, pedi que o rapaz limpasse ali, mas na parte da manhã é bom evitar, que é a parte que eles estão namorando, de manhã e à tarde, pessoal, evita de entrar no seu criatório, evita de fazer movimentos bruxos do seu criatório, porque é nesse horário que o ringnete, a ave, em geral, começa a namorar, então estão lá namorando e daqui eu escutei, o rapaz estava atrás trabalhando, limpando, deixou cair alguma coisa, ele despantou e saiu, né, mas, olha, voltou novamente, inclusive eu vou ali embaixo falar com o rapaz, para ele fazer barulho e já volta, vou deixar vocês vendo aí, ó, Gente, olha só, não vou mostrar todos os ninho para vocês, mas quando o ringnete está semeando, nós vimos, né, ele está falando assim, e o ninho fica assim, ó, pessoal, ó, mexido, ó, está vendo, ele espalha, espalha para tudo que é lado, em volta do ninho, está vendo, ó, ó, ele roi o ninho, todas as casinhas estão assim, esse ninho aqui, é desse casal amarelinho, do lado de cá, ó, olha que ave sensacional, pessoal, o ringnete, olha o tamanho dessa fêmea, o marco tem o colarzinho laranja, a fêmea, do lado de cá tem o colarzinho, está com a bochecha um pouquinho enrojada, olha o tamanho dessa ave, cara, uns 35 centímetros, você deve ter essa ave aí ou mais. Saímos dali porque estava muito barulho, daqui eu já estou vendo o casal de amarelinho lá se beijando novamente, para mostrar para vocês esse casal lindão aqui, então entrando no ninho, ainda não está com aquela, não está com aquela, com os outros, né, interagindo tanto, não está ainda com aquele namorico, porque, pessoal, vocês sabem, nós juntamos esse casal um pouco tarde, mais uma dica, quanto mais cedo você juntar o casal do seu ringnete, melhor, então já quase na época da reprodução, nós pegamos, arrumamos aquele macho emprestado com um amigo, ele tinha aquele macho solteirinho, eu tinha essa fêmea solteira e juntamos, mas ainda não está havendo tanto interesse assim pelo outro, estou vendo que o ninho está começando a roer ali a borda do ninho, isso é bom, a alimentação adequada, bastante enriquecimento alimentar para incentivar o namoro dos dois, né, porque imagina esse camarada com essa opalina portadora de crios, coisa linda, né, pessoal, olha, que ave sensacional não vai sair daqui, verdade? Vou mostrar para vocês um pouquinho do agaforn, ainda não colocamos muito a esse daqui, vamos separar os casalzinhos, mas olha, olha que agaforn lindo, pessoal, olha aquele ali na tela, olha, são fichas de surqueza, tem o azul, tem o verdinho, coisa linda esse agaforn, né, imagina a gente separar os casalzinhos, botar um ninho para eles, aqui nós temos o Joutino, o Joutino é uma coisa mais linda do mundo, né, para quem está apaixonado pelo agaforn marido, olha, que coisa fantástica, né, olha, olha que turminha, imagina essa turminha lá naquele viverão, vai sumir lá naquele viverão, vai sumir, vai desaparecer lá naquele viverão, mas eu estou, não vejo a hora de soltar alguns agaforn lá para ficar bem bacana, bem colorido, aqui embaixo, tem o mais, marutinho, olha o violeta do lado de cá, pessoal, olha lá na tela, aqui do lado final, que violeta é esse agaforn, olha o cantinho de cabeça básica, coisa mais linda do mundo, olha, eu particularmente nunca vi uma violeta tão marcada, tão forte, como esse aqui, e vou estar mostrando um pouquinho, olha, do Joutino, hoje tem mim, já que a gente demorou, né, um vídeo aí, vamos mostrar um panorama geral aqui para vocês, vamos lá no Joutino, vou estar mostrando para vocês a mudança que eu tive que fazer lá, vamos lá? Eu estou aqui no Recinto das Araras, B e Edu, estão ali, e estão aqui também na minha camisa, a B e Eduzão, do lado de cá por causa do bagulho, o Guilherme também está gravando por causa muito bagulho, pessoal, eu estava com um casal de lojas bailarinos há cinco anos, em nenhum interior sem reposição, eu comprei como casal, mas descobri que eram duas fêmeas, duas fêmeas, e eu comecei um outro macho, colocamos aquele mansinho, que vem no meu dedo, eu solto ele e tal, ele está aqui, deu super certo, estão se dando bem, então eu acho que pode vir novidade durante o ano aí, pessoal, que eles já estavam começando a se beijar, de namorico, esse amor-amor aqui também, é um casal muito lindo, que está de namorico, o ninho dele, o ninho está prontinho ali dentro daquela caixa lá, que foi o Guilherme, você quer sair no vídeo, você não pode esperar não, você não sabe esperar não, o Guilherme quer aparecer sempre, não pode esperar, então, novidade aí, durante esse TV de reprodução aí, nessa temporada, a novidade para o Lóris, amor-amor e bailarino, que agora o bailarino tem um casal certinho, pessoal, eu estou vendo, logo que eu coloquei o casal junto, seus viveiros já eram próximos, eu percebi que eles namoravam, de longe, um interessava pelo outro, juntei, deu super certo, vamos torcer aí, porque é na torcida, para a gente tirar o gatinho do Lóris, amor-amor e do Lóris, bailarino. Primeira vez, o blusão, o que está posando na minha cabeça, está sempre colado comigo, está sempre que eu vou sair no vídeo, em todos os vídeos, a gente vai aparecer, né, eu não dou muita confiança com o blusão, a Bia, a Bia é mansinha, mas o blusão, olha, pessoal, ele tem um filme da Bia absurdo, então, quando eu não dou muito mole para ele, por causa da Bia, a Bia, eu chico o braço, ela posa mais um blusão, muito barulho por aqui, Lóris Molucano, primeira vez que está colocando o ovinho, não sei se vai dar certo, geralmente a Ada, primeira vez que bota o o ovinho, às vezes não sai nada, mas isso é tudo de bom, porque nós formamos hoje um casal, e já está lá chocando dois ovinhos, logo, logo, vamos ter novidades, vários Lóris vindo aqui, imagina esses Lóris lá no nosso viveirão, pessoal, mais uma vez eu vou estar reforçando aqui para vocês o Instagram, pessoal, segue a gente lá, porque lá eu coloco lá nos stories dois, três, né, por dia, vejam algo interessante aqui, coloco lá, então acompanha a gente lá no Instagram, tá bom? Um abraço a todos vocês, um panorama aqui para vocês verem como é que estão as coisas, se inscreva no canal se você não é inscrito, acompanhe o nosso trabalho aí, muito obrigado vocês que estão tendo aquela paciência com a gente aqui, esperando o nosso viveirão, mas vai sair, tá, pessoal, vai sair, é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, se você estiver. E foi, rapaz.